Você já comprou os presentes de Natal? Corre pra dar tempo, viu? Dá tempo ainda. O movimento no comércio valadarense é grande e a expectativa dos empresários é de aumento nas vendas. Já estamos em contagem regressiva para o Natal 2023 e no centro da cidade, ruas lotadas de pessoas à procura de um presente para alguém especial. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, quase 133 milhões de consumidores estão em compras. A previsão é injetar mais de 74 bilhões na economia do país. Algumas pessoas já garantiram os presentes, mas ainda tem os indecisos. Estamos procurando, né? De amigo oculto, tentando achar alguma coisa. Estou olhando. Já comprei, estou querendo comprar mais. Nessa loja de calçados, as vendas estão a todo vapor. É um corre-corre para atender os clientes. Wellington Souza é subgerente e está satisfeito com o movimento. As expectativas de incremento nas vendas são de 15% a 20% em comparação do ano passado. A nossa expectativa é sempre que cresça, né? A gente tem uma estimativa de crescimento de 10% a 15% em vista do ano passado. E se continuar com esse movimento, vamos conseguir crescer sim. Simone Medeiros é dona dessa loja de roupas. Ela preparou o estoque para este ano e ressalta que a loja estará aberta até domingo. Eu aumentei bastante o meu estoque. Eu estou percebendo que o público está vindo à procura de presentes, à procura de presentes para o amigo oculto. Então eu tenho acreditado que vamos bater a meta sim e que as vendas vão aumentar bastante daqui até sábado. Nessa loja de vendas de celulares e acessórios, o movimento é grande e o empresário está feliz com as vendas. Ele espera que o movimento aumente ainda mais próximo ao Natal. De ontem para hoje já vimos a correria aí, o centro lotado, difícil de achar um estacionamento. Então, aquela movuca, todo mundo saindo de casa pode ir atrás do presentinho. Dá tempo.